Hoje o tempo tá que nem você, não dá pra confiar, valorize hoje, porque final de semana já sabe, com o baile do DJ Boog você vai ficar com saudade, tudo o SC, o golpe é o mesmo, só o mundo é vítima. Ai! 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 Valorize hoje, caia na real, Valorize hoje, caia na real, que sexta o meu celular, fica sem sinal, que sexta o meu celular, fica sem sinal, que sexta o meu celular, fica sem sinal, que sexta o meu celular, fica sem sinal. Ela tentou dar o golpe do golpista, mas não conseguiu e ficou iludida, e eu aqui, até esqueci meu nome de tanto que me chama de vida. É, tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio, finge que me ama, que eu finge o que eu acredito. Finge que me ama, que eu finge o que eu acredito. É, tudo questão de equilíbrio, tudo questão de equilíbrio. Finge que me ama, que eu finge o que eu acredito. Finge que me ama, que eu fiz o que eu acredito O golpe é o mesmo, só muda a vítima Aiii! 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 Valorizinhos! Botas duas mãos no bundão Bate faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu ta na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu ta na intenção Faz o seguinte Cai devagarinho até embaixo Vai embaixo Em baixo Cai devagarinho até embaixo Em baixo Em baixo Cai devagarinho até embaixo Em baixo Em baixo Em baixo Cai devagarinho até embaixo Entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar Mas quer pagar de namorada Entendendo nada Tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu ta na intenção Faz o seguinte Cai devagarinho até embaixo Em baixo Em baixo Cai devagarinho até embaixo Em baixo Em baixo Cai devagarinho até embaixo Em baixo Em baixo Em baixo Cai devagarinho até embaixo Entendendo nada Que eu tô gravando Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Olha o flash Que eu tô gravando você pagando um boquete Faz a pose Olha o flash Que eu tô gravando você pagando boquete Mais um Mega Autenticado DJ Tudo é cê A putaria tá presente E o nome dela é de GF Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado